Riquezas? Fama? Poder! Nele está tudo o que este mundo pode dar a você. Fiquem à vontade para pegar. Vão para o mar! Meu tesouro é de quem encontrar. E aí, o que me diz? Você vem comigo? Vamos nessa. Por que alguém ia querer virar um pirata? É a melhor coisa que existe. O vento nas costas. O ar salgado do mar. Uma tripulação leal do seu lado. Tá pronta! O que é isso? Nossa, Jolly Rod! A gente é do bando do Chapéu de Palha. A gente tá indo pra Grand Line. Um trecho traçoeiro do oceano. Com ilhas maiores. Piratas maiores. E aí que a gente vai encontrar One Piece. A gente tem feito inimigos em todos os lugares. Barabararou! Ganhou de pedaço! Virou no converso! Luffy, estão atrás de você. Salvei o senhor Furiko. O que eu que salvei o seu? Querá, por favor, desculpá-los? São idiotas. Ah! Esse bando... Nosso bando... Tá pronto pra tudo. Eu faria a gentileza de matar todos vocês juntos. Você é meu capitão. A partir de agora. Até o fim. Eu não vou acabar com você porque ninguém mexe com os meus companheiros. O que você tem de tão especial? Eu sou o Monk de Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas. Caraca, que piratalhado. É terrível. Eu sei, tá? Cadê a minha cara? É terrível. Não é terrível. Espera que eu estou chegando aí. Não é terrível, mano. Vai olhando por aí onde eu estou. Tem que olhar em volta. Não, aí não, né? De fora da água. Ah, você está menindo ali, olha. Pode entrar. Vem ver a minha raça. Raçoelho. O que que faz essa raça aí? Qual que é a diferença dessa raça aí? Quem, mano? É? É terrível. Climbe. A internet caiu aqui. A minha. A internet está ruim. Quando eu diminuo, a minha espada fica grande, depois eu diminuo e digo, ah, tô aqui agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Vai tirar PVP? Você não tem vergonha na sua cara. Não, espera um pouco, vai ter uma areia. Vai. papai, o que você faz aí? pega o teletransporte